Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos do MGF no futuro. Durante o conturbado final do reinado de Robert I Baratheon sobre os Sete Reinos de Westeros, um período de intensas lutas e perturbações da paz se abateu sobre as terras fluviais, de uma hora para a outra. Ninguém sabia ao certo de onde os saqueadores haviam vindo, ou quem poderiam ser, embora muitos senhores dos rios suspeitassem que Lord Tywin Lannister, o Senhor Dourado do Ocidente, tivesse algo a ver com os saques. Os cavaleiros sem emblemas ou bandeiras passavam o povo dos rios pela espada, e suas aldeias e campos pelas tochas, destruindo tudo em seu caminho e não fazendo prisioneiros, e os lords que governavam tais terras não poderiam, obviamente, ficar parados, assistindo passivamente tal avanço. Seu primeiro impulso era o de responder fogo com fogo, partindo para cima dos atacantes com toda a força e a fúria de suas próprias tropas. Mas Lord Hostertully, o idoso e minguante Senhor das Terras Fluviais, se decidiu por impedir tal avanço, urgindo seus vassalos a se encaminharem a Porto Real, para solicitar a autorização expressa do rei antes de agir. O idoso Lorde suspeitava que, como os atacantes não exibiam distintivos que os identificassem, poderiam bem ser uma força enviada pelo esperto Lord Tywin como forma de provocar uma resposta violenta dos homens do rio, para que ele pudesse clamar posteriormente que a Casa Lannister fora injustamente atacada, e que as Terras Fluviais haviam dado o primeiro passo em direção à guerra, e por isso estimulou seus vassalos a buscar a sanção real. Os Lordes do Rio se encaminharam então a Cote, acompanhados de testemunhas oculares dos terríveis fatos, e lá ficaram frente a frente com a mão do rei, Lord Eddard Stark, uma vez que sua graça não se encontrava presente na ocasião. Embora os saqueadores não exibissem bandeiras ou cores, seu líder era alguém difícil de se confundir, o maior homem em todos os Sete Reinos de Westeros, Sor Gregor Clegane, a montanha que cavalga. Isso levou Eddard Stark a se convencer de que os ataques eram mesmo uma manobra sorrateira do ocidente, e isso lhe fez tomar uma decisão drástica. O Lord Nortenho organizou uma força-tarefa composta por soldados dos rios, homens a serviço da coroa e membros de sua própria guarda doméstica, colocado sob o comando de Lord Beric Dondarrion, o Senhor do Relâmpago, um jovem e dinâmico Senhor das Marcas Dornesas, famoso justador e intrépido guerreiro, e os enviou de volta ao tridente com ordens de capturar e executar Sor Gregor e seus homens, como inimigos da coroa e do reino. O grupo foi eventualmente emboscado e quase totalmente destruído pelos homens de Gregor, contudo, mas isso não os fez abandonar a luta contra o Cavaleiro Maculado, pois a visão de sua devastação nas terras pluviais inflamou ainda mais o senso de justiça dos sobreviventes. O grupo pareceu se dispersar em um primeiro momento, com a morte do rei Robert, a prisão e execução de Lord Eddard e a mudança no governo, com a ascensão de Joffrey I. Mas não demorou até que notícias sobre ataques relâmpago contra destacamentos logísticos e batedores Lannister começassem a emergir em vários cantos das terras pluviais. Os homens sobreviventes da hoste de Dondarrion haviam retomado os combates, renomeados como a Irmandade Sem Estandartes, em alusão ao seu abandono da causa dos Grandes Senhores e de sua heráldica, um grupo fora da lei que deixou de lutar por um monarca, e passou a combater em nome do povo humilde dos reinos, contra a tirania da aristocracia feudal e a crueldade dos nobres, que massacram o povo em suas infindáveis guerras. Os homens do Senhor do Relâmpago também haviam renascido em sua fé, abandonando os deuses antigos e os sete em favor da fé no Senhor da Luz, através da intervenção do sacerdote vermelho Thoros de Myr, enviado desde Porto Real com a hoste para ajudar nos combates, devido às suas capacidades marciais e curativas. As histórias sobre essa Irmandade se multiplicaram ao longo do tempo, com relatos indicando que estavam em todos os cantos e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum, e que seu líder, Lord Beric, não podia ser morto, já tendo sido atingido por espadas, flechas e lanças por diversas vezes, além de passar por enforcamentos, apenas para reaparecer liderando o próximo ataque a batedores e comboios logísticos. A verdade por trás disso é que Beric foi revivido após cada morte pelo sacerdote de Myr, através da magia de fogo de seu deus, embora cada instância tenha tornado o Lorde uma sombra daquilo que fora antes, e o tenha enfraquecido consideravelmente. O Centro de Operações dos Foras da Lei, que são obviamente caçados implacavelmente pelas forças dos Lannister, embora também ataquem qualquer outro exército que se demonstre cruel ou injusto com um povo humilde, é o chamado Monte Oco, um complexo de cavernas escondido sob um monte nas profundezas das florestas das terras fluviais, em um local desconhecido e bem guardado, cercado por um perímetro de batedores. Isso, inclusive, motivou outra das alcunhas dos homens da Irmandade, os Cavaleiros do Monte Oco. A Irmandade é formada por todos os tipos de homens, não apenas os sobreviventes do primeiro grupo enviado desde a capital e outros cavaleiros e homens de armas que se uniram posteriormente à luta contra os senhores cruéis, mas também por pessoas comuns vindas de todos os cantos, como camponeses, fazendeiros, artífices menores de aldeias e outros tipos de trabalhadores regulares, que perderam familiares e ofícios por conta da guerra e estão ansiosos por obter vingança ou justiça com as próprias mãos. Eles são treinados e armados pelos guerreiros experientes, e alguns chegam mesmo a ser sagrados como cavaleiros por sua senhoria, caso demonstrem as virtudes necessárias à cavalaria. Os homens da Irmandade também são conhecidos por recorrerem a meios pouco honrosos para obter abastecimentos, como a pilhagem de exércitos regulares e o confisco de bens de aldeões, embora Lord Beric sempre emita notas promissórias a essas pessoas, se comprometendo a ressarci-las assim que os combates cessarem e a Irmandade não mais tiver necessidade de abastecimentos, algo sem precedentes na história dos reis. Apesar de sua condição de proscritos, o trato gentil e justo com as pessoas comuns rendeu grande admiração e apreço das classes mais baixas à Irmandade, tal como já havia acontecido com a antiga Irmandade da Mata de Rei, outro grupo de foras da lei do qual falarei em um vídeo no futuro. O povo das Terras Fluviais efetivamente auxilia a Irmandade, escondendo seus traços e paradeiro e fornecendo-lhes mercadorias livremente para ajudarem seu esforço de combate. Durante os acontecimentos dos Livros 4 e 5, a Irmandade sem estandartes incluía Limo Manto Limão, um brutamonte sempre visto vergando vestes amareladas e considerado um dos líderes maiores do grupo. Harwin, filho sobrevivente de Huland, o antigo mestre dos cavalos de Winterfell, que se tornou endurecido e destemido durante seu tempo com a Irmandade. Jack Sortudo, o Arqueiro Caolho, oriundo do povo comum. Tom de Sete Rios, ou simplesmente Tom da Sete, um menestral itinerante que serve como principal espião da Irmandade junto às hostes de Senhores Nobres, reunindo informações sobre seus planos de batalha para manter os fora da lei sempre um passo adiante do inimigo. Atualmente serve em Correrio, na pequena corte de Sor Amon Frey, um dos filhos de Lord Walder, a quem foi concedida a posse do castelo após a derrota da Casa Tully. Gendry, aprendiz de ferreiro e companheiro de viagem de Arya Stark, tornado cavaleiro por Sor Beric e integrado à Irmandade por escolha própria. Barba Verde, um soldado oriundo de Tyrosh, que também age como um dos principais comandantes da Irmandade. Angai, o mestre arqueiro, tido como um dos melhores atiradores da Irmandade e, possivelmente, de todos os Sete Reinos. O jovem Edric Dane, escudeiro de Lord Beric e é o atual senhor da fortaleza de Tom Bastela, sede da Casa Dane. Embora Lord Beric devesse estar ainda em comando da Irmandade, a história tomou um rumo radicalmente diferente, quando o cadáver parcialmente apodrecido de Lady Catelyn Stark foi encontrado pelos Foras da Lei, à margem de um dos rios da região. Beric, então, se decidiu por empreender um último grande sacrifício, oferecendo toda sua energia vital ao corpo sem vida, abrindo mão de sua existência em favor da Senhora Caída. Daquele momento em diante, a Irmandade passou a ser comandada pela sinistra figura conhecida apenas como Senhora Coração de Pedra, o corpo reanimado de Lady Catelyn, sedento por vingança pelo ocorrido durante o infame Casamento Vermelho. Dali para frente, o foco dos irmãos mudou, e eles se lançaram em uma implacável campanha de vingança contra os Lannister e os Frey, capturando e enforcando sumariamente todos os que pudessem ter algo a ver com a conspiração nas gêmeas. Para compensar os assassinatos do Jovem Lobo e de seus homens. A Senhora Coração de Pedra, terrivelmente desfigurada por cortes profundos em seu rosto e pela ação de dias de apodrecimento da carne, não é mais capaz de falar, pois sua garganta foi cortada profundamente quando foi morta, mas ainda é capaz de externar suas vontades através de culturais sussurros, quando segura a própria garganta com as mãos, que são então traduzidos por um de seus subordinados próximos. Personagens capturados pela Irmandade incluem Peter Spinha e Merrit Frey, dois membros da casa que foram executados por seu envolvimento no Casamento Vermelho, e a Senhora Brienne de Tarth, considerada culpada de colaboração com a Casa Lannister por estar de posse da Espada Valiana Cumpridora de Promessas, e de uma carta declarando-a como servidora dos interesses do rei de então, Tomem I. Ela esteve prestes a ser executada juntamente a seu escudeiro, Podrick Payne, mas no último segundo gritou uma palavra, e essa palavra salvou-lhes a vida. Legenda Adriana Zanotto